Com os pés no chão, se perder o foco no ideal, acaba sendo só mais um Tento relevar, tento elevar pra não ser só mais um Se deixar levar pelos que falam, acaba sendo só mais um Um lugar ao sol, só se alcança a quem não é comum Quero os amigos por perto, pra que a glória seja em coletivo Leozinho e Cris, começa! Quem quer batalha pô, grita sangue! Sangue! Salve batalha da aldeia! Ei, vem gerar da barra cima, ei! Tira o palco pra cima! Calma, vou! Vai, vai! Vou! 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 Mata ele, Sionadione! Mano, você tá ligado que isso daqui é freestyle rimando, agora eu te apago Eu já ganhei várias aldeias, marco, o que selecionaram é ter ganhado do Thiago Ei, você tá ligado que isso daqui é freestyle rimando, agora você vai chegar no Sabatinho É muito fácil ganhar do Thiago Cusão, eu quero ver você ganhar de mim Quero que se foda em mão, sabe que agora não dando vacilo Já acabei com o seu mestre, agora é a vez do pupilo Eu já acabei com o seu mestre, esse cara não deu muito retardado Vou te afundar no regional, mas o famozinho não vai repensar o estado Foi mal Caguejou, tá ligado? Eu vou te dar uma morte tranquila Porque eu vou parar seu coração enquanto eu arranco a sua pupila Ah, a última pupila, tá ligado? O ano foi cabrão da peste Vila de Minas, região norte ou nordeste, então respeita seu mestre O bagulho é louco, se liga na rima, cê diz o nordeste Se eu fosse o Diomedes, eu falava, mas eu vi da net O bagulho é louco, muleque, se liga na letra, então é o fim Chama a porra do Thiago, quero ver ganha de mim Ei, eu sou uma boca, mano, você tá ligado que isso daqui é freestyle, esse é meu improvisado Se você fosse o Diomedes, eu sou nocivo, esse é descarrego pra cima dos emocionados O que é isso daqui é o seu marimau? Você quer falar do estadual? Cê perdeu na primeira, eu cheguei na série final, cúbano O que é rima, é cabulosa? Queria ser um bagulho, tá mais perto aqui, são carinhosa E agora eu vou falando que aqui não tem problema Não para meu coração, eu vou pisar na sua ponte e sapena Vou pisar na fonte de sasbena, sério, ponte de sasbena Cê falando rima, eu tô ruim, que eu olhei pra tua cara e eu fiquei com pena Vamo lá, bate o outro, tá ligado, mano, nem vem nem falar Você vem da leste, então vou te falar, vou te bater tanto até voltar pra lá Se liga só na minha mente, eu posso até voltar pra lá Se liga na minha letra, que a minha voz é cura que eu vou lá Faz um bagulho aqui, muita dita, você não vai conseguir compreender Não é ponte de sasbena Ponte de sasbena, ponte de crê Ah, moleque, vamo lá, vamo lá, vamo lá Barulho, 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 mas não é ozinho do Cris Lobão e bruxo 1 a 0, leozinho e Cris, lobão e bruxo, rirão, conversa Quem quer batalha, bom, grita, segue Vai Chegou na semifinal, pode pau Gabriel te espancotando que cê ficou cinco meses sem batalhar Por isso que é questão de qualidade Sua cidade tá falida e daí é tuba que não anda bem de verdade Será que é tão difícil de entender? O Gabriel é Gabriel, você é você Para de ser frio, mano pode crer Aí filhão, quer que ele batalhe por você? Mas se liga na letra que você não é pavela Mano, do seu viz eu vim comprar parcela O bagulho é louco na moral, quem entende? Eu tô comprando mais um deficiente Você quer cobrar, meu mano, mas eu vou ficar tranquilo Porque quem cobra vacilo nunca pode dar vacilo Falando, Gabriel Valderão, como cê fala de alguém que nem chegou no nacional? Mas eu cheguei no estadual Inclusive cê perdeu na primeira e não acendamos ele é bom pau Por isso que os resistências eu apago Não se dá o nome dos outros, primeira rima foi citar logo o Tiago Não, eu cedei o Tiago até porque eu sou sincero Você foi pra seletiva, mas perdeu de 2 a 0 Então, a sua boca é tipo assim Ganhei 14 a aldeia, depois foi falar de mim Olha só, quem cobra não pode vacilar Nunca dei vacilo, puxa a caminhada lá Bagulho é louco mesmo, na moral, você é solto Ele ganhou de 2 a 0, gozando com o pau dos outros Você não é meu filho Falando, Tiago Agora é sua derrota, eu vou passar o pago Mas eles enxeram, fica à vontade Mas isso aqui é verdade, tô pagando de machão Mas nem perdeu a habilidade Vamo lá Vamo lá Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Votação, votação, votação Vem, votação, votação Vamo lá Barulho para cima do leão Vai, eles começaram Barulho para cima do lobão e do bruxo Lãozinho e Cris É isso, família! Leozinho e Cris pra cima fazem!